Cheguei ali na portaria, né? 19 horas Não pode mais acessar de moto Ó Bloco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tô indo ali no 9 Não pode mais acessar de moto Ó o espetáculo aqui, filho Isso é um espetáculo, ó Maravilha, olha aqui o boxzinho Não pode mais acessar de moto, beleza Tô indo ali levar encomenda, parei a moto lá, tranquei Fechei, tô indo levar Em seguida chegou um outro motoca Aí falou com ele que não poderia entrar de moto Ele parou a moto Fala com a cliente aí Que eu não vou lá levar não Não, mas ela falou que pediu pra levar lá Não, mas eu não posso levar lá não Então, ou seja É... Vai acontecer isso, cara Vai ter dois grupos de motoca Em qual deles você tá?